Compra e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. Vou colocar de um monitor, preciso voltar pro monitor básico, e o monitor básico é terrível pra jogar, e agora já era, porque na real tu tirou com a placa, ô louco, ô, ô, alox, alox, eu preciso voltar pro monitor, que pênis, hein, mano, tá por um errinho aqui, caralho, puta que pariu, olha aí eu fazendo cagada de, olha aí, amigo, olha aí eu fazendo cagada pra poder jogar no monitor HDMI, ok, arrumei, agora eu não tenho mais atraso, vamos lá, ajeitei, é um, é dois, é três, e um erro, tá, Ah, preciso pegar um pouco mais de velocidade, deu pra perceber, né, Javes, que eu não tô pegando velocidade suficiente, ok, ali é o meu objetivo, a gente tem que circular o Maze Bank e terminar a subida, é só isso, véi, é coisa rápida, ó, com o Martini, que é aqui desnecessário, mostrando o dedinho do meu, esse dedinho de moça pra mim, você me respeita, rapaz, deixa eu me concentrar, porque tá difícil, Javes, eu não tô conseguindo fazer o primeiro salto do bagulho, e a galera já tá terminando lá o bagulho, eu ainda tô no primeiro salto dele, que beleza, mas tem que fazer de first, véi, você não pode errar uma vez aí, É sério mesmo? Caralho, que difícil, véi, tá, calma, vamos se concentrar pra tofes, não precisa recuar muito, é só recuar pra ajeitar a moto aqui, ó, pode ir pra que é nóis, mais ou menos aqui, a gente faz aqui, ó, assim, ó, oh my, oh my, oh my, oh my, mano, não dá pra fazer meio que devagar, tem que fazer na raça, no, no embalo do macaco louco aqui, tio Uh, garoto, calma, aqui eu precisava ter feito já, mais rápido, mas tudo bem, dá pra voltar um pouquinho, a galera ali tá fazendo mais devagarzinho também, então pera, ó Boa, garoto, vamos lá, calmo, posicionei, calma Boa, mano, tô muito bem, calma Errar não é uma opção agora Olha esse salto Esperar alguém fazer Ai meu Deus Boa Calma aí galera É muito difícil Ai ai Estamos indo bem zaço Tudo que eu comecei errado No começo eu compensei agora Beleza Ih cuzão Estou indo bem pra caralho E agora Aqui vai ser difícil Aqui é bem torto meu Deus do céu Calma Mano eu estou sambando É ali o checkpoint Calma Aqui tem que acertar na empinada Vai Garoto Peguei Peguei e estou em segundeira Rapaz Errei Foi muito bom Tô até nervosa Tô nervosa Calma Respira Empine Rebola Vamos com calma Agora a gente arruma aqui Aqui ó Ajeitei a linha Inclinei Bati E foi Aqui agora Aqui agora Boa garoto Agora pra cá Agora pra cá Agora pra cá Boa parceiro Estou indo muito bem Calma Calma Joga aqui pra trás Empina essa bagaça Ajeita pra lá Nossa senhora Mano não para de ser difícil Isso aqui Você é louco Tio Garoto Todas as inclinadinhas Na moto É suficiente Pra fazer E agora Meio que já sei Meio que vou mandar aqui ó Pau Eita Azeite Não cai Beleza Também do benzão Aí Garoto Agora é só spawnar lá em cima Que vai ser mais rápido Do que fazer qualquer coisa E eu que agora Aqui ó Cadê 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 O checkpoint Tá Ele tá no andar Mais ou menos Ali do meio Do prédio É isso né Ah Ele tá dentro Putz Isso aqui vai ser difícil Pra caralho Isso vai ser difícil Que só uma porra Vai Partiu Ai Caralho O melhor Eu se fazer É que ela Conseguir aterrissar Mas eu não vou conseguir Ah E se eu dropar aqui Baixando Do cara Ter arrumado Esse drop Aqui ó Calma Outro drop Aqui agora Ah Que merda Cai torto Talvez seja assim Talvez tenha aqui Dando drop Zinhos Drop Zinhos Ih Mas agora Fudeu Ah Cacete Mano Eu não vou conseguir E se eu subir Naquele prédio Será que vai Talvez Vamos ver O certo Seria talvez Mandar um drop Zão aqui Assim ó Aí cai Beleza Aí posiciona Mais ou menos Assim ó Já é ó O primeiro já foi Vamos lá De novo Vem devagarzinho Paz Já meio que pra trás E play Beleza Tamo indo bem Vamos outro Pera Outro drop Uou Eu acho que era isso Hein jovens Eu consegui Eu desci de moto Pelo prédio Eu usei todos Os meus conhecimentos De física GTA Z Como é que eu vou fazer isso Uou Ali ó Garoto Agora tem que chegar ali Acho que dá pra entrar Nessa obra Em algum lugar Agora é hora de usar Nosso conhecimento De mapa No GTA Como é que eu vou chegar ali Agora Vamos ver Onde que é isso Final do primeiro andar Beleza Tem uma subidinha Por algum lugar Aqui é só Eu achar ela A gente entra Normalmente por aqui A gente passa por aqui Tem uma rampa aqui atrás Não tem É a subida Que tem nesse pico Que eu tô ligado Que tem Eu não lembro Que merda Eu lembro Que a gente tem que chegar A gente entra por aqui mesmo A gente entra por aqui E aí a gente sobe Caralho Eu preciso lembrar Onde é que é a subida Que pênis Que pênis Por enquanto eu tô indo bem Então eu tô até tranquilo Posso até fazer cagada Eu podia esquecer a subida Era uma subidinha Não é por escada normal É por tipo Bom, dá pra rampar Mas eu não queria arriscar Porque vai que o RK Aqui, ó Deixa eu ver se por aqui Eu consigo subir lá Pera É por aqui mesmo? É, oficialmente eu não lembro Que merda, né? Ai, nossa Quase fiz cagada Ih, caralho Gente, eu não lembro Se dá pra subir aqui Eu tenho quase que dá Que merda Meu Deus Deixa eu ter que mandar Aquela rampada absurda Ali É arriscadíssima Vamos rampar Vamos rampar, velho Talvez dê ali Pra aquela rampada Você sabe que rampada Que eu tô falando É por essa aqui, ó Vamos lá Preciso vir pra cá Ó, todo mundo aqui embaixo Tipo, eu não sou o único Que tô preso aqui, não Nossa, quase fiz uma cagada Tremenda Tá, não é por aqui Que faz Hum Não sei Não sei como é que eu vou subir lá Talvez eu devia ter que acertar na queda Deixa eu ver Olha ali, ó Pera aí Vamos pensar, mano Como que eu vou acertar aquela bagaça ali, jovens Tem que ter um jeito Eu acho que ele não dá pra subir Ele não é um lugar que dá pra subir normalmente Essa é a real Ai, será que eu tinha que ter acertado a queda? Ninguém terminou Uou Ah, me fudi Bom, tudo bem Me fudi mais ou menos Porque na real Acho que não dá pra fazer aquilo ali Se for pra descer de novo Eu até consigo Burrão debaixo da ponte Não sei do que ele tá falando Burrão debaixo da ponte Burrão debaixo da ponte Não sei Não sei mesmo o que o JVS tá falando ali Que agonia Que agonia Ah, caralho, velho Fui muito bem ali Tô acertando direitinho ali A queda Mas não é ali que tem que cair É um pouquinho mais pra esquerda Ah, mas que merda Só de bater no bagulho eu me fodo Peraí, eu vou me jogar aqui, ó Ah, foi muito quase, velho Caraca, foi muito quase Desse Vai, 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 vai Ah, não Agora eu errei Tem que ser mais ou menos ali Na direita do bagulho ali Do bagulho azul, né Mais ou menos aqui, assim, ó Agora vai Agora vai, amigo Agora vai, amigo Puta que pariu, amigo Não foi Aqui, ó É aqui que eu tenho que ir Aí eu dou aquela empinadinha Ah, mas caralho, mano Eu vou muito rápido no bagulho, velho A gente não consegue acertar o bang ali Que porcaria Vai, 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 vai Foi pra cá, ó Ah, mano Será que dá pra fazer esse jeito Que eu quero fazer Ou será que não Será que eu tô fazendo cagada mesmo Eu tenho que descer e tal Debaixo da ponte Eu não sei o que é Debaixo da ponte, velho Ah, mas que ódio Puta que pariu, velho Eu não consigo, mano Talvez eu esteja voando muito cedo Pera, vamos tentar não voar agora Ai, que merda Eu não consigo fazer o bagulho mais básico aqui do mapa Ai, que bosta Eu fui tão bem no parkour, velho Ah, meu Deus do céu Galera, achei Galera, achei Eu acho que eu tenho que vir de lá Bater aqui, ó E acertar lá, entendeu É nesse encanamento aqui, ó Nesse caminho aqui Eu acho que eu tenho que vir dali Lá debaixo da ponte Por isso que o maluco falou Debaixo da ponte, burrão Eu tenho que vir daqui Certo? Posicionar a bike E ir com tudo Que merda, hein Eu não sabia disso aqui, mano Ah, puta que pariu Pera aí Eu vou ter que cortar de novo Mano Eu simplesmente morri tanto Que eu peguei Porque eu morri Fui lá em cima E tentei cair E aí eu morri várias vezes Tentando cair E aí ele me spawnou aqui É sério Eu não sei o que eu fiz de certo Na real Numa das vezes que eu caí Eu me joguei nesse prédio E aí eu fiquei bem perto do checkpoint E aí eu pontuei E foi isso Foda-se O importante é que eu passei Desta merda E eu não sei Mas eu já tô aqui Há 20 minutos nessa pista Já deu Sabe? Já dá Você já cansou Você já quer ir embora Você já quer pedir a ajuda Da sua mãe Tô nesse nível já Mas eu não entendi Eu honestamente Não entendi o que eu fiz Mas foda-se Eu fiz É o que importa Cadê o próximo? Tá em cima Em algum lugar Aqui em cima da onde? Caceta Tá ali, ó Mano Caralho Ele deixou de ser parkour Já passei labirinto Porra Vai, vamos que vamos Time Vamos, clã Quiquei Fomos pro próximo Tem que passar por essas quebradinhas Aqui Tem mais um ali Deixa eu ver quantos checkpoints temos What? Tem oito 57 checkpoints ainda Vem Ou seja Aquele parkour no começo Daqui a pouco É só enrolação Só A pista mesmo Começou agora Eu não sei nem por onde passar Nessa bagaça aqui E agora? Tem algum jeito de saltar Esta merda? Ah, tem uma Tem uma brecha aqui, né? Isso, garoto Vamos lá Ah, que bosta, mano Eu tô chateado Demorei muito Fazer Eu tava indo mó bem No parkour e tal Se fosse só parkour Eu tava benzão Mas é mó Mó dificuldade do caralho O bagulho, mano Mó pista gigante Da porra Tem que subir agora Essa bagaça aqui, ó Tem que ter que... Mano Caralho Que pista enorme Que pista difícil, tio Tá me tirando Quando o cara colocou o parkour Pensei que era só aquela Primeira etapa difícil Agora o maluco também Ventou pra caralho Por que que eu tenho 500 voltas na pista aqui? Eita porra Cadê o próximo Chex? O próximo Checa point Checa point Explosão Checa point Com a dança do verão Nossa, que merda, né? Eu tô há muito tempo No meu mapa, velho A gente começa a ficar Meio idiota Eu tô muito tempo Sem a minha intro, tá ligado? Eu fiz a intro Faz muito tempo atrás Tá, mano O cara tá lá me falando Como pegar o check point Eu tô lá na frente já O maluco já tá lá Tentando me ensinar Como pegar o check point Muito obrigado, HP Agora já foi já Agora já me fudido As horas nessa porra Agora já tô aqui Nas próximas etapas já Sai, filha da puta Beleza Tem que ir pra aquela ali do lado Pô, o cara O cara não só colocou 57 check points Mas colocou os check points Mais distantes do planeta, velho Puta maluco, parceiro Cê é louco O mapa é bom pra caralho Mas eu tô meio puto Duas horas de mapa Ninguém merece, tio Cadê? Deixa eu ver ainda Se falta A pior falta A gente é que o check point Para caralho Sai, seu log O que você tá fazendo? Ah, filha da puta Olha isso, mano Calma, vai Vamos fazer aqui Parkour Oh Parkour Haha, garoto Sou muito parkourzeiro, rapaz Joga pra cá Entra por aqui Pega essa bagaça Uou Peguei Por fora agora Nossa Você tá me tirando Você tá me tirando O parkour mais impossível Que hoje é a feira Os caras aqui Ó, ajuda essa coisa Puta que parece Essa coisa aqui Ela teve o dom, velho Na moral Na moralzinha mesmo Eu nem sei quanto tempo De vídeo teve Mas teve vídeo pra caralho Nessa bodega, tio É muita coisa, mano É muito difícil Muito difícil Achei difícil Em excesso isso aqui Não precisava ser tão difícil Essa é a real Podia terminar Depois do parkourzinho O cara quis inventar Uns check point malucos E fans Aí cá estamos nós Agora correndo pelos esgotos De Los Santos Pegando check point Em lugares totalmente aleatórios Que filho da puta, mano Sério O cara fez um mapa De duas horas Não dá pra entender Um negócio desse, sério Vou abrir aqui por cima Agora Uou Nossa, tem direito Tira um golzinho ali, rapá Tem um portão Deve abrir essa porra Abriu Abriu da maneira Mais pacífica possível Caindo na minha cabeça Já é, cuzão Já é, cuzão Olha só É só empurrar pra vitória Aqui São, faltam 20 check points ainda Mas eles estão ficando Cada vez mais próximos O maluco começou a ficar Com preguiça Já aqui, ó Já tá de saco cheio Também já Porra, tô enfiando Check point no brioco Aqui, rapá E agora? Peguei esse aqui Já é Não precisa passar Por cima das casas Vendo esse aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ele colocou só Check point Só pra dar tempo Só Volume de pista Fora isso, mano GG Easy Jovem GG Easy Se você gostou do vídeo Avalia Deixa o seu joinha Seu favorito Me fala se o tamanho do vídeo Ficou bom Esse deve ter ficado Muito longo Me desculpem Mas aí Comentem também Sempre deixem seus sugestões Porque eu sempre leio Espero que vocês tenham gostado Queria agradecer o apoio De todos vocês Que estão assistindo até aqui Porque Uou É isso que me motiva A continuar sempre tentando Sempre tentando Finalizar as corridinhas Por mais difíceis E por mais impossíveis Que elas pareçam E é isso aí, mano Vamos finalizar essa bagaça Oh my Oh my Beleza Ih, aqui eu vou ter que dar Um jumpzinho Pelo jeito Ah, que zoado Que buguei Joe Que buguei Joe Yei Foi muito bem aqui Agora vira aqui Cadê? Onde é que tá o próximo? Cadê o próximo checkpoint, gente? Ele tá no meu andar Ele tá falando ali Uê Acho que eu tenho que subir na casa Devo ter que subir na casa É real Calma A gente sobe por aqui Por aqui, né? Ah, é foco Calma Eu considero que eu tenho que subir na casa Pera aí Ver se eu consigo dar uma guinada aqui Foi Eu tenho que subir na casa Com certeza, velho Pela casa eu vou pegar o checkpoint Que tá lá dentro Deixa eu ver, ó Se liga Sabe aqui Opa Opa Aí, ó Opa Beleza Aí, ó Peguei o checkpoint E agora vamos finalizar Ai, cacete Vamos ver se eu respawno certinho aqui Uou Olha que dá Caraca Olha que da hora, velho Caralho, da hora O maluco respawnou a gente direitinho Vamos finalizar só agora É só ir retão aqui, ó Empinar Subiu Ufa Foi realmente uma bela pista Se você gostou, avalie Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu